Eu quero falar para vocês que meu pensamento é tranquilo, que meu pensamento é pela paz. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança, e ele que não é uma liderança tem que sair. Fora Bolsonaro! Antes que algo de muito ruim aconteça, ele tem que sair, para o bem de todos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bora! Bora! Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver, minha fala é tranquila e não ofendo ninguém, que todo mundo viva com saúde, com tranquilidade e essa é a fala dele, pela luta dele e pela vida dele.